Patrística, Ambrose de Milão, sobre a Penitência A não ser que assim mesmo se faça pobre Ainda que não tenha o que vender, tem com o que pagar A oração, as lágrimas, os jejuns, são os bens do bom devedor São muito mais valiosos do que os de alguém que, sem fé, leva o dinheiro do valor de suas terras Eu não nego que o pecado possa ser diminuído pelas dádivas feitas aos pobres Mas só se a fé conferir valor ao que se gasta Pois para que serve a oferta do patrimônio sem a graça da caridade 1 Coríntios 13, 3 Patrística, Ambrose de Milão Então, vamos ler?